Na escola estadual Céu Azul, que é a escola onde há 16 dias o coordenador do colégio, o professor Júlio César Barroso, de 41 anos, foi assassinado por um estudante na sala dos professores. Tudo isso depois de um desentendimento em sala de aula com uma outra professora, que o coordenador tentou apaziguar. Mas aí o estudante não gostou dessa atitude, voltou à escola um tempo depois e atirou contra o coordenador, que não resistiu aos ferimentos. A escola ficou fechada durante todo esse período, justamente para que ações fossem feitas para garantir a segurança, para ter também um acompanhamento psicológico, não só dos estudantes, como de toda a equipe docente aqui do colégio. E tudo isso foi feito nessas duas semanas, pouco mais de duas semanas. A Superintendência de Segurança Escolar da Secretaria de Educação, que fica em Goiânia, tomou algumas providências com relação à segurança, como acionar o batalhão escolar aqui de Valparaíso e fazer um projeto, um monitoramento maior nessa escola, dentro e fora, inclusive com palestras de orientação para esses estudantes. E também houve uma reformulação na parte pedagógica, no sentido de prestar acompanhamento psicológico para os professores e para os alunos. Agora, pela manhã, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve aqui para participar dessa retomada das aulas. O que eu quero é, no final do meu governo, poder andar por Valparaíso e qualquer cidade do meu estado de Goiás e todo mundo com a porta levantada, recebendo as pessoas com dignidade, como elas merecem andar em cada cidade do estado de Goiás.